Descer por 2 a 0, enquanto Kevin Jones aí tentando inovar ali com um pique no segundo jogo contra a Faceless colocando o Pugna no mid, acabou tendo dificuldade, mas passa aí pela Faceless por 2 a 1. E agora aí, Warlock e Batrider aparecendo na OG, enquanto Draw Ranger e Nix Assassin é a Evil Jones. Bom, a tabela já falou, Warlock e Batrider, Draw Ranger e Nix Assassin. A equipe da OG tem que trazer a sua próxima escolha de ban, vamos ver o que eles trazem por agora, é interessante ver a escolha do Warlock por parte da OG, esse herói que vem aparecendo bastante no dia de hoje, Nix Assassin talvez uma boa resposta, um herói que diminui a distância desse Warlock, consegue explodir com velocidade e o Batrider também para diminuir a distância dessa Draw Ranger. Mirando a banida pela equipe da OG, hora da Evil Jones trazer a sua próxima escolha de ban, vamos ver o que eles trazem pra gente. É, o Warlock com a Ultimate, ele tem um posicionamento muito bom, o problema é que a Draw Ranger com essa aura, com esse dano explosivo, dano físico de começo do jogo, acaba tirando o Golem muito rápido. O Batrider vai ter que focar esse start muito em cima da Draw Ranger, mas a resposta ali rápida da Nix Assassin com o seu empalar, tem ali a carapaça de espinhos que pode lutar com que o Batrider leve essa Draw Ranger um pouco longe. Mas a gente acaba deixando aí a OG passar essa Draw Ranger nesse primeiro jogo, não sei se eles querem mesmo trabalhar, já pegam ali dois heróis que trabalham muito bem com esse herói, enquanto que a Evil Jones aí já tira heróis aí com controle, heróis que conseguem fazer uma boa defesa de terreno elevado, que é o Keeper e também a Naga Silence com o seu Resplendor. Earth Spirit retirado pela equipe da Evil Jones, a gente já viu o Jarrett fazer milagre com esse Earth Spirit hoje mais cedo. OG, próxima escolha de ban pra eles, lembrando aos senhores que hoje relembrar é viver, né, como já diria. Equipe da DC perdeu de 2x0 pra OG, Vaislas acabou de perder de 2x1 pra Evil Jones e agora teremos OG vs Evil Jones. Amanhã teremos E-Home vs NP, Digital Chaos vs Faceless e a final da chave dos vencedores. Então teremos 3 melhores de 3 amanhã também, começando com E-Home vs NP, depois DC vs Team Faceless e por último o vencedor de OG vs Evil Jones contra a equipe da Virtus Pro. 5 segundos, lembrando... Não, 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 não pode continuar, desculpa. Essas são as séries do dia de amanhã. Exclamação, tabela aí no chat pra acompanhar a tabela ao vivo. Essa é a dica que o sangue vê dá aos senhores, diga lá, Fabela. Não, eu ia falar da OG, sempre tá trazendo esse best rider na mão do S4, né. Ele que jogava na midlane, como todos aqui conhecem no time da Alliance, conseguia fazer aí um bom jogo com heróis utilities, que é o caso do best rider, ele sempre utiliza, acabou utilizando esse herói na offlane. No jogo passado contra a DC, acabou utilizando o Dark Sea, acabou até pecando uma vez aí contra a Luna, tomando uma ultimate na cara praticamente solo. Vamos ver se ele com esse herói nesse primeiro jogo vai conseguir fazer uma boa partida. Ele é um pouco 880, em algumas partidas ele faz um bom jogo, em outras ele acaba pecando, sendo um pouco agressivo na hora errada. Mas creio que a OG tá trabalhando muito, sempre trazendo esse pick pro S4. A gente tem um bom tempo, na verdade, que eu não vejo o S4 jogando com esse best rider. Hoje ele fez um Clockwork e um Dark Sea. Lá no início ele tava jogando bastante, mas ele já se adaptou sim. Hoje ele jogou muito de Clockwork na segunda partida contra a DC. O Dark Sea, ele fez boas jogadas, acabou sendo solado uma vez ou outra, pego fora de posição, mas nada que comprometeu muito o jogo da OG não. É, alguma coisa que a gente pode avaliar bastante na equipe da OG é a evolução do S4. E pra mim ele era o jogador que talvez pesasse um pouco na equipe da OG, mas não. Pudge vem por parte da OG. Então o Warlock e Pudge parece ser a dupla de suportes da OG. O interessante é ver esse Pudge contra a Drawranger diminuir a distância. O Pudge tem um dano alto com o gancho de carne e o desmembrar. A Drawranger vai ter que se esquivar dos ganchos do Pudge na partida. É, e a Mix Assassin, mais uma vez, mais um herói que ela vai estar sempre preparada pra estar utilizando deste imparado. Patch Rider com a inicialização, agora o Pudge também um início forte de Team Fight. Ainda mais como você citou em cima da Drawranger, que não tem um HP tão alto desde o início do jogo, até dependendo ali da evolução de itens que essa Drawranger acabar indo. E eles atrás vão dar e com um suporte bem agressivo, como o Pudge, degeneração muito forte. Então acaba que dá um pouco de liberdade aí pra Drawranger pra estar, talvez, pegando o XP, posicionando pra farmar nos primeiros minutos de jogo. Equipe da OG vai pensando nessa próxima escolha. Utilizando ali do seu tempo a equipe da OG. Interessante ver aí a... 16 segundos. 16 segundos pra OG. Talvez garantir aí o herói do Anna, sempre ressaltando que o Mothin do Anna é muito forte, mas o Juggernaut é quem vem. O Juggernaut provavelmente do Big Daddy. Hoje mais cedo o Big Daddy executou o Mothlin com uma maestria fenomenal, não deixando a desejar. O Anna que realmente joga muito com esse herói, mas não deixando a desejar nem um pouco com uma gotinha d'água. Equipe da Ivo Dinesis, próxima escolha. Vamos ver o que a equipe da Ivo Dinesis traz pra gente. É, até o momento a Ivo Dinesis não trouxe um herói aí pra aproveitar dessa luta do All. Não sei se eles vão trazer aí, acaba banindo ali o Storm. Podem trazer novamente a Templar Assassin do Summeo, que conseguiu fazer uma boa fase de linha contra o Invoker. Ele também consegue fazer uma boa fase de linha contra esse Juggernaut, caso seja utilizado na linha do meio. E a OG, que não pegou ainda também um herói ali que tem um clean wave, caso o puxê pesador da Ivo Dinesis possa vir no início do jogo. Podem trazer uma Luna, que consegue limpar a fase de linha muito bem. E a Ivo Dinesis parece que vai vir com um puxê forte, em boca, entra ali com uma build de quase sorte, trazendo os espíritos, tirando o tambor da resistência aí rapidamente com as famaldimidas. Então, a Ivo Dinesis aí vai vir pra um in-game, tentando fazer o que não conseguiram fazer no segundo jogo contra o time da Fizzles. Desenbanido pela equipe da OG. Hora da Ivo Dinesis trazer a sua próxima escolha pro jogo. Vamos ver o que a equipe da Ivo Dinesis garante pra gente. Precisa um baninho, um terror blade, talvez, uma boa opção pra OG. O Arlock, como eu falei, com o ultimate, ele abre um bom espaço pra ele estar batendo por um certo tempo, mas, ele pode sofrer um pouco com o controle dessa Ivo Dinesis e fora também o controle da Ivo Dinesis. E fora também o controle da Ivo Dinesis, mas seria um excelente pick pra OG e acaba um baninho ali o Razor. E aí acaba um baninho ali o Razor. Razor banido pela equipe da Ivo Dinesis, última escolha pra eles, precisam de mais um suporte. Esse Nix Assassin pode ir na mão do Zai, sem problema algum, mas eu acho que é muita ganância da equipe da Ivo Dinesis não colocar esse Nix Assassin na offlane. 5 segundos remaining. Ivo Dinesis vai pensando, tem 18 segundos de tempo reserva. Entra nesse tempo reserva agora a equipe da Ivo Dinesis. Não sei, eu gostaria muito... É, o Witch Doctor já escolheu a equipe da Ivo Dinesis, o Witch Doctor. E agora é hora da OG, última escolha pra eles, precisam de... Um Hard Carry ou um Midlane um pouco mais forte. Se bem que o Juggernaut trabalha muito bem contra o Invoker, mas eu acho que é, realmente, precisa de um Midlane, na verdade, porque o Big Daddy vai com esse Juggernaut. É, tem agora os últimos segundos pra estar escolhendo, e eles vão mesmo apostar numa dual, o Witch Doctor junto com o Agraw Ranger, Alchemist, doando nesta partida. Uma escolha ousada, porque a gente sabe que um push com o Graw acaba não dando espaço pro Alchemist estar espiritando, estar tirando seu farming. Não tem aí um herói, o time da Ivo Dinesis pra estar parando esse regen alto do Alchemist no começo da partida. Porém, eles apostam aí no autocontrole. Nix Assassin, Witch Doctor com Ultimate, controle também por parte do Invoker, que é muito forte. E vamos ver como que o Noteio vai reagir aí contra essa dual de Nix Assassin e Andai. Bom, Evil Dinesis já garantindo seus heróis, OG também. Vamos ver essa partida deliciosa. Agora, o combate do K.R.E.T. versus a sua antiga equipe. Bora pro jogo. Evil Dinesis versus OG. Equipe da Evil Dinesis que vem ali de Witch Doctor na mão do K.R.E.T. Invoker vem com o Sumail, Nix Assassin vem com o Universe, Undyne vem na mão do Zai. E a Draw Ranger com um set muito, muito bonito realmente na mão. O cara não tem, o cara não deixa, né? O cara não consegue deixar passar, tem que sair com os melhores cosméticos, o Artis. Na equipe da OG, nós temos o Fly com o seu Warlock, enquanto o Pudgy tá perseguido por aqui. Jerrox trocando, degeneração. Será que ele finaliza a podridão? Chega o Artis, o dano dele é alto, não tão alto assim no início. Cascos controlam o Jerrox e o First Blood. O primeiro abate fica pro Artis. Bom, o Warlock vem com o Fly. Nós temos o Ana com seu Alchemist, Pudgy vem com o Jerrox, Patch Rider na mão do S4. E por último, mas nunca menos importante, Noetail. Com o seu Juggernaut, primeiro abate pra equipe da Evil Dinesis, o Pudgy foi um pouco ousado demais em sua empreitada. Ele acabou achando que o Andai estava praticamente solo ali na horta, acabou ocupando a podridão, perdeu 40, 30%, ficou apenas com 40 ou 30% do seu HP. Um controle rápido do It Doctor, com o dano já forte da Draw Range, foi o suficiente pro time da Evil Dinesis já conseguir esse primeiro abate. Ah, não é tão forte assim não. Não falei ali dano forte da Draw Range, mas 5 de dano. Um nuke, né? É, porque foi 30%, é, 70% praticamente perdeu de HP o Pudgy na podridão no nível 1. Então isso acabou facilitando o time da Evil Dinesis conseguir esse First Blood. É, como eu disse, o Noetail vem de Juggernaut, o Ana não faz o Juggernaut na equipe, oh, perdão, na equipe da OG, Ana, Ronda de Frio, Gare de Ferro comigo. Ah, ele não faz esse Juggernaut, raramente ele faz isso na OG, é o Noetail realmente que gosta desse herói. Embaixo, dual agressiva, trilane agressiva da equipe da OG por enquanto, olha o gancho de carne, não tem, é podridão que tem, podridão ligada, Zay conseguiu sair na hora exata, recua por ali, da rota de baixo, o Zay. É, a dificuldade é que o, praticamente o S4 vai demorar um pouco pra tá pegando o nível 6, e vamos ver se eles vão conseguir parar a Draw por um bom tempo. Do outro lado, é, o Juggernaut vê a Snick Assassin, é, vai sofrer um pouco de, um pouco o Juggernaut nesse começo de jogo, olha só no lead. Aqui tá rolando uma briga também, Noetail trocando, na linha, na roda do meio, o Ana já utiliza do bálsamo de cura, fica tranquilo. Lá embaixo, Jarex, só esperando a espreita de alguém, um pouco mais fora de posição. E com isso, o S4 ganha muito espaço, né, o S4 vem farmando. Lá por cima, Noetail, Universe, não tem como controlar, já chupou a manguinha, já chupou a manguinha, Noetail, consegue sair. É, bálsamo de cura ali pro Noetail, se ele quiser ele ainda pode colocar aquele pontinho na sentinela de cura e ficar tranquilo na, na rota. É, vai, vai conseguir, é, a Rooks Assassin pegar um Sony VT rapidamente, vai conseguir rotacionar, é, tem um campo de visão bom, como teve o SSAS na partida contra a Evidinis, naquela segunda partida. Então, é uma troca válida pro time Devidinis, já que com, abrindo essa visão ainda só agora, Ultidopter. Ultidopter lá embaixo, vai trocando, S4, pego, o Jarex tem o gancho de carne, Fly, S4, estaca na palma, ele tem o bálsamo de cura pra utilizar, palavra sombria sobre o Fly. Lá em cima o Jager, Furia da Lama, na próxima do Universe, Noetail, Universe, tem a Kame de Mana, não tem o Impalar. Noetail vai trocando, Emiso vai perseguindo por ali, tem a manguinha, tem aquela sentinela de cura pra utilizar também o Noetail. Pode ficar um pouco mais tranquilo na sua rota, Jarex fazendo a rotação. Olha só, Mix Assassin acaba vencendo ali nas finalizações de Crips neste momento de jogo, Noetail fica um pouco mais recuado, sendo muito agressivo o Universe, não só ele, mas também o Sumail na linha do meio contra o Orc, a gente fazendo ele sempre estar recuando e estar forçando aí a compra de cura. É, bálsamo de cura por parte do Sumail, complicou um pouco pro Jarex agora, essa rotação, já não aumenta mais forte, né, nessa rota aqui do meio, lá por cima a sentinela de cura erguida pelo Noetail, e o Universe, ele vem micrando essa sentinela pra garantir aí o máximo de regeneração de vida. Troca na linha do Meioana, Sumail, chegando por trás do Pudge, Jarex, pode ser pego um pouco mais recuado, não, ele consegue sair, só observando o que acontece, flash de gelo, por ali, degeneração, Jarex, vai querer trocar realmente? Alchemist garante a runa de regeneração por ali. É, eles acabaram, eles acabaram descendo, pra garantir... Em cima do S4, o gancho de carne pegou, pegou por ali o Crit, rompimento da alma, daí se sustenta pra ele, Jarex, o dano é alto, ele tá morto, vamos pra cima do Zai, os vínculos tão dando muito dano, a Arteezy tá pegando fogo, a Arteezy utiliza desse graveto, Crit tentando sair, alguém precisa controlar, na palma e pegajoso, não controla tão bem, e consegue ir embora a dupla da Evil Genius, troca de um pra um, vantagem da OG. É, ele é só S4? S4? Tá, pela lateral, sim, pelas coisas. É, o Zai tava chegando ali próximo, achei até que ele iria conseguir a finalização, mas acabou se negando ali a tempo. Por enquanto, não tem que dar certo pra ver essa trilha da OG, porque o Arteezy até esse momento conseguiu apenas 13 finalizações, e parece que os times sempre trabalham aí com uma lane agressiva contra o Arteezy, ele sempre sofre, a gente viu no segundo jogo, agora vem sofrendo, 15 finalizações, enquanto que a Nyx Assassin tem 27 finalizações, divisão do Arteezy, S4, na palma e pegajoso, gancho de carne, trouxe o Arteezy de volta, vai tentar silenciar, mas o Arteezy complicou pra ele, ele tá morto. Rastor de chamas, tava tentando perseguir o Crit, por aqui o S4, degeneração por parte do Zai, gancho de carne do Jerrox, volta em um segundo, mas não tem ângulo pra isso, conseguem, é a finalização do Arteezy. Adelaine o Arteezy� Solae, Ana, gole da garrafa e consegue a finalização Sumeya, mas também perde a sua vida. Sumeya finaliza, mas depois morre. É, pelo menos conseguiu garantir o Call do XP, para também o Alchimitch por alguns segundos, mas como ele está em um nível um pouco mais baixo, ele vai renascer mais rápido, vai voltar para a arena e ganhar aí uns 10 segundos à frente do invoo, eu queria tentar recuperar um número maior de last hit, olha só, 33 barra 10 o invoker do Sumeya contra 24 apenas do Alchimitch, olha só, vendeta já pela Nyx Assassin. Nyx Assassin de vingança, Ana garante a Rony de dano duplo, o Universe 800 com raio solar talvez, mas foi para Quaswex, está fazendo Quaswex o invoker do Sumeya, então não tem o potencial de parar o Ana não. Rotação por aqui, Sumeya, lá por baixo o Batrider do S4, Juggernaut, olha que stackzinho delicioso para o Noteio, o problema é que ele não tem a folha da lâmina, mas ele vai puxar o Pooh ali, para tentar recuar boa parte das Crips. Aí olha só como a droga fica um pouco perdida no jogo, vai farmando ali apenas na floresta, fica um pouco apreensiva contra esse Pudger e o Slow, por baixo do S4, então... Gancho de carne, pegou o Arteezy, Arteezy, podridão, rastro de chamas, novamente perde a sua vida o Arteezy, eles já estão pensando em Crit, Crit degeneração, eles vão virando, explosão de chamas, chega o Universe, e o Universe levou o primeiro, vai levando o segundo. Gancho de freio. E esse TP do Universe veio a acalhar, bem jogado pelo Universe, troca de 2 para 1. É, o Universe usou o TP, a Vendetta, consegue essas duas finalizações, porém, para o Arteezy por mais um tempo, abre espaço para o Noteio do outro lado, ele vai ainda fazendo um pouco mais dos stacks, então, enquanto de um lado você acaba tirando, ou já acaba tirando espaço do Arteezy, a Evergenies aí abre espaço para o Geogranauts nesse momento da partida. Falei, eu tô nadando, pra cima do Fly, errou, diga lá, Falei. Quem vai fazer os stacks é o Alphimus, achei que eu notei, mas não. O Alphimus do Ana chega por aqui, liga sua fúria química, vai ganhando ouro extra aqui, com esses stacks, enquanto na linha do meio, por ali Fly, pego, morto. Finalizando os acúmulos lá com o Simoana, Fly, pego na rotação da equipe da Evil Genesis, bem jogada por eles. As estruturas de Dyer estão fortificadas. A Bota de fase na mão do Geogranauts. O Geogranauts retira sua Bota de Fases. Olha o Geogranauts. É, nível 5 já na drol, próximo de tá pegando o seu nível 6, a sua ultimate, o Pudge aí no seu nível 4, apesar de eles terem conseguido matar o nível 5 da primeira. Na rota do meio, Ana, ligou a fúria química, casco segurando o Ana, vai quicar novamente na cabeça dele e ele tá morto. 3 heróis, o Ana queria peitar 3 heróis, mas aí não dá. Complicou pra ele, Ana, controlado e morto. É controle do UltDog, porque o controle também ali é o restador da Arteezy. Gancho de carne! Errou! Sfor? Pode perder sua vida, tem tornado. Invoker talvez não tenha um alcance pra esse tornado. Nix assassin lá em cima, Folha da Lâmina, Vendetta! Utilizou da vingança, anotei, eu tenho uma militar. Ele quer brigar por ali, o Universe rompimento da alma pra curá-lo. Tornado pra cima do Fly, errou por aqui o Sumay. É, eu ia comentar que o Sumayu talvez estaria guardando esse tornado pra ter mais um controle em cima de alguém que aparecesse na linha do meio. O Alchemist agora já fica rotacionando pra Floresta. Sumayu já controla ali uma runa. Ele já tá próximo de tirar o seu Braspe de Monde, jantando um tempo bom, 10 minutos. Ainda mais pra um Alchemist que foi finalizado duas vezes. E o Universe, acho que ele tem que rotacionar aí pra Floresta, inimiga, ver... Tem um campo de visão um pouco melhor aí. Vai fazendo isso junto com o Sumayu. Sumayu. Invisível. No Tail. Olha, se sentir ela reveladora. Deu visão do Sumayu ali, é um pouco mais avançado. Fumaça da enganação. Ganhando espaço a equipe da OG. Universe. Freed. Na linha do meio. Yen Lee junto com a Roda de Frio. Fly. Perdendo a sua vida. Tornado. Gancho de carne. Traz ele pra cá. Lá em cima de o Kernal. Tentando a perseguição aqui do Zai. A quantidade de criaturas ficou complicada pra ele utilizar do Homem de Talho. Mas quando agora a Fúria da Lâmina vem finalizando, degeneração gasta. Lápide erguida. Universe tá chegando. Noteio complicou pra ele. Vem agora o Impalar e o Noteio tá morto. As rotações do Nyx Assassin do Universe vem encaixando com maestria. É, como eu falei, deram espaço pro Nyx Assassin tirar esse nível 6 cedo. O Jagernal agora tentando agressivar em cima do One Dive. Tentando tirá-lo próximo das Crips pra tá finalizando com o seu Homem de Talho. Foi esperto ali o Zai. Teve resposta rápida do suporte junto com o Nyx Assassin. E conseguem essa finalização aí em cima do Jagernal. No momento o Patrimônio Líquido praticamente zerado entre as duas equipes. Aqui por cima a Ana. Lembra ali da sua visão. Teleporte. Noteio aparece. Carrex. S4. Great Noteio. Casco gasto em cima da Fúria da Lâmina. Noteio consegue sair. Ainda vai tomar um casco na cabeça. Junto com o Warlock. Warlock já tem a sua oferenda. Lapo de ergueda. Eles vão tentar brigar lá por cima. Fly. EMP. Não vai dar tempo de utilizar a oferenda. Está morto por ali o Fly novamente. É, conseguiu utilizar ali da sua sentinela ainda pra tirar o ar de costa por parte dele, mas isso não foi o suficiente. Noteio, será que vai pra cima? Não, Noteio só está saindo do seu esconderijo. Torre de número 1 da rota superior acaba sendo finalizada. Mão de Midas na mão do Nyx Assassin. Avanindo visão por aqui é o Sumail. Coturnos do Poder na mão desse Witch Doctor. Witch Doctor do Crit. Retira seus coturnos. E lá em cima eles vão pegar novamente o Cairnaut. Bota de fases. Jaga recua. E aí essa agressividade por parte do Nyx Assassin junto com a Dai e Witch Doctor. Eles acabaram abrindo espaço para o Arteese. Que como a gente comentou não teve uma fase de linha muito boa. Ele teve que ir pra máscara mórbida. Pra tá conseguindo retirar o farm na floresta. Rádio de Tâmara do Poder na floresta. Tem uma fase de linha que passa a dar atingir. O Radian na floresta é todo atingir. Tem uma fase de linha que passa. Já recebeu uma fase de linha que passa para o que a gente deixa para as maneras. Não tem uma fase de linha. Mais push Da rota agora do meio Jerrox tentando se posicionar pra esse Gancho com desmembrar Lápido de erguida Lápido de erguida de maneira muito avançada Cascos Fure da lâmina Sentinela da morte, puxou o alvo exato O Impalara é muito bom Junto com o Tornado, o Yampi O dano é alto, não tentando brigar Vem o Ferenda, controla dois, o meio é o alvo Muito dano, sai Com o seu Madruga tentando ir embora Eles estão na perseguição, sai Tá complicado pra ele, não tem, eu não tenho um militar E o Impalara conecta na cabeça, eu não tenho, eu vejo os cascos Sai, tentando sair de alguma maneira Rastro de chamas, Kreet, Napalm pegajoso Explosão de chamas Napalm novamente Não vai ter um dano pra finalizar o Sai não É, mas pelo menos aí Essa agressividade do S4 abre espaço Que o time da OG Tá respondendo aí com uma T1 Acabaram perdendo a T1 de um lado É, bom, bom em falar por parte do Nix Assassin, mas não foi o suficiente Pra garantir a vida do Sumail E nem da Draw Ranger do Arteezy E agora já tira aí, vai tirar aí a sua Relíquia Sagrada O Alquimista O Alquimista que eles acabam São seus três E não é um centro de agir O grande problema da Evil Genius atualmente É o farm do Arteezy O Arteezy não tá conseguindo encaixar um farm Apesar dos push, né A vantagem era ali Pouco mais de mil de ouro Já é de mil e quinhentos agora pra OG A vantagem é de SP é mil e quinhentos Com essa anaga da translocação Agora na mão do Vat Rider Vai complicar muito o jogo do Arteezy É, ele vai ter que confiar muito No controle do Invoker Que foi pra saber de Tornado É, confiar também no controle do Itidog Pra fazer com que o S.F.O.G. Não tenha essa inicialização rápida Mais uma vez De vida, pra passar de espinhos Ana Tem a explosão de chamas, muito bem Gancho de carne, vem aqui Ana Vamos trocar uma ideia Vem ali, o Tornado passando Liga a fúria química, Ana Micra, muito bem, esse bracelete Pegaram um Arteezy no laço O Zay também foi pego O Arteezy tá morto O Zay é o próximo O G briga melhor do que a Evil Genesis Novamente, morto o Arteezy Foi com muita sede agora Muita ganância o Arteezy Junto com o Andai Conseguiu micrar muito bem A gente não pode também esquecer do Jerax Que com o Gancho de carne Acabou salvando o Alquilista Que foi pego de surpresa com o Tornado Garantem a kill mais uma vez Em cima do Arteezy Cada vez mais ele vai ficando Pra trás no patrimônio líquido Migs Assassin Conseguindo ainda ficar Entre o top 4 E com essa kill Essas duas kills O Alquilista vai crescendo E vai tirar esse Resplendor Antes dos 20 minutos de um Vai crescendo O Alquilista Nessa partida Resplendor pra ele O Tornado tá aqui pro baixo O No-Tail O No-Tail O No-Tail O No-Tail O No-Tail O No-Tail É 17 minutos Já tem o Resplendor E como eu falei Máscara móvel Dando o Arteezy Pra ele Não ficar aparecendo Nessa Nas Fases de linhas E ainda mais Quando o S4 Já tem essa Daga da translocação Fumaça e enganação Na equipe da OG No-Tail Quem fica Arteezy pode ser pego Tem a visão? Tem a visão Tem a visão A equipe da OG Ficou com medo Agora O Pudge Olha o gancho de carne Naquele ponto futuro Açores de chamas Adaga Laço Oh Oh Tá aí Cajado da força Pra quê? Jarex Te traz pra perto Bem jogado Agora pela equipe Da OG Bem jogado Acho que a Ivy Tem que trabalhar Muito com essas sentinelas Evitar Olha só o Pudge Será que vai levar o Curry? Mas o Será que é gancho de carne? Não Capa Brincadeira Não pega no galo não Olha o Jugger Runa de visibilidade Com o Omnital Ele solo o Zai Por enquanto tem muitas criaturas Ele tá só observando Pro Zai ir embora Zai Não sai de perto Das criaturas É O Nolte Vai ter que bater sobre ele Tem a Folha da Lâmina Tempo de resposta Já recua por ali Já recua por ali O Juggerna Durou o Tail Warlock Palavra sombria Crit Chegando por aqui Jarex Desta vez agora Ele ficou esperto E acabou tirando Crit Gancho de carne E Artiz Gancho de carne Já puxou o primeiro Crit Artiz Não foi pego Por aqui Vão tentando brigar Silenciado Explosão de chamas Soltem o Omnital O Sumei O Rompimento da Alma Não salva ele Folha da Lâmina Zai Vem oferenda Zai Tá morto Ainda não Ele vai se mantendo vivo Com muito pouco Agora se ele cai Artiz É o próximo Universe Por ali Sentindo ela da morte Finaliza o Pud Querendo encaixar Mistura instável Conectou pra cima do Crit Crit A vingança Vem a galope Rana vinga A vida do Pud Troca de 3 pra 1 Boa Troca novamente pela OG E apenas o Sumei Com a instala da Droll Sem os espíritos Então ele acaba Sofrendo muito Como eu falei Controle da Ultimate Do Alok Muito pesado Na hora que a Evelyn Estava começando A virar teamfight Veio a Ultimate Veio o golo E teve que toda A equipe da Evelyn Recuar Não tinha muito O que fazer ali O Universe Mesmo com a sua vendeta E a OG vai colocando Pressão Mesmo contra Esta O Sumei Do outro lado Farmando Mesmo contra Essa Droll Ange Quem vem colocando Pressão É a OG Achei que a OG Iria jogar um pouco Mais recuado Mesmo com essa Agressividade De Pud E S4 Mas Eles estão sempre Tentando tirar O farm Da Droll Ange O que a OG Tentou fazer Contra a OG Tentou fazer Contra a OG A OG Vem fazendo muito bem Contra a Droll Ange Vai recuando Agora a equipe Da OG Sai do Covil Do Rocham Evil Genesis Nix Assassin Abrindo essa visão De fumaça E da enganação Witch Doctor Bem avançado Vai posicionar Para ele A observadora Cat Rider Na palma Pegajoso O Courier Olha o Matisse Cara A reserva de Machado Ilusório Olha onde está A equipe da Evil Genesis Eles tem Aquela visão O que ajuda Um pouco Na verdade Ajuda muito Podem iniciar Para um alvo Melhor E é exatamente isso Para cima do Orlock Mas ele não tem Gancho de carne Salva por enquanto Os Cassius Vão acabar finalizando Por ali Furia da Lâmina Recompra automática Por baixo do Orlock A Lapid está no chão O Zumbizão por aqui Tentando fazer alguma coisa Laço Tem um belo empalar Sentinela da morte Eguida Pudge Arteezy Vai acabar perdendo sua vida Está sendo queimado O Ana Finaliza ele Vai na perseguição O Orlock de recompra Saindo por aqui Batrider Pegaram Gancho de carne Derricks finaliza Entra dentro do govil Do Rocham A equipe da OG Troca de 2 Para 1 Troca de 2 Para 3 A recompra Do Orlock Acabou dando A vantagem Para a Evil Genesis É e uma boa Sentinela Por parte do Dock Porém tinha muitas Ali Criaturas Batendo para cima De ele Então ele ficou Com medo De ser finalizada As criaturas Acabou cancelando S-Fall continuou Vivo Gastou muita coisa Em cima Do Diagonal Cheio de Da Evil Genesis E com isso Abriu espaço Para o S-Port E o Eter Ou mesmo O Alchemist Terem liberdade De estar batendo Muito no Fartina Pegue essa edge 22 minutos Que Abre espaço Para ele Agressivar um pouco mais E continuar Aí No seu jogo O Rick É Equipe Da OG Mostrando O porquê Muita gente Criticou Talvez A escolha da OG Como Chamada direta Chamada direto Para 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 Boston Major Major de Boston Agora eu buguei Completamente Mas está mostrando Um bom Dota Realmente A equipe Da OG Teleport Lá Para cima Chega Por aqui O Anna Crit No Tail E o Jerex O Jerex Um monstro Com esse Pudge Vanguarda Para ele Uma Vanguarda Talvez uma proteção Carmesim Vai por ali O Pudge Vai lá Para cima Proteção Carmesim Contra esse dano físico Cota Droll Que no momento Não está oferecendo Nenhum perigo Ao time Da OG A Droll A Droll ainda Com a máscara móvida Tem o Machado do Ogro Não consegue tirar O próximo Luto Em 5 Caio de 700 Ainda na mão Dessa Droll Mil De gold A menos Do Pudge Que está jogando Como suporte E uma diferença De 7k Entre o Anna E o Involta Do Sumeir Que o Sumeir Fez uma boa fase De liga A gente não pode negar Mas A gente saiu Que a recuperação De um alquimista É muito alta No jogo Tornado por ali Sumeir Fúria da lâmina Por trás Crit Vai tentar solar O Fly Não sei se consegue não Fly Recuando por aqui Nos right clicks Tem uma oferenda Não vai querer gastar É claro O Fly Não vai ter ajuda De ninguém Agora vixe Por ali Fly Cascos Gancho de carne Jerrox Ao resgate Não O It Doctor Finaliza É isso Enquanto que o time Da Eve Dine se coloca A pressão Em cima Do Alok E não teve Nenhuma resposta Foi perigosa Essa jogada Devido Ter algum TP O Ana Ou até mesmo O Diagonal Poderia Ter respondendo Mas era apenas O suporte Tentam fazer Essa troca De T2 Enquanto que o Atchese Fica mesmo Rondando pelas florestas Para recuperar O Gold Que foi perdido Nas últimas Simfights Não tem cara De querer Brigar Que é Esse núcleo De Tarino O Alquimist 24 minutos De jogo Patrimônio De 19 mil De ouro Incepcional O patrimônio Do Ana Vem fazendo Uma partida Muito boa Acho que A equipe Da LG Em conjunto Estão fazendo Uma excelente Partida Controle Matching Faltz Sempre Focando Nos principais Scores Que é o seu meio Depois Eles vão Em cima Do Artise Que como eu disse Até o momento Não está Oferecendo Tanto perigo E agora O seu meio Tentando tirar Essa Link O mais rápido Possivel Para evitar Esse start Do Batrider Ou até mesmo Um desmembrar Do Jerrix Fumaça Fumaça Degranação O OG Vem para Essa fumaça Querendo Briga A equipe Da OG Abrindo a visão Por aqui S4 Núcleo De Octarina Na mão Do Ana O Ana Núcleo De Octarina O Ana O Ana Praticamente Com a sua build Completa Inicial A build Completa Do Walkman Na verdade Ele vai Agora Ele já tem Núcleo De Octarina Machado Nos olhos O Resplendor Núcleo De Octarina Está sob ataca Pode Uma cora De combate Talvez Seria ruim Para essa partida Não É o apelismo Subiu Subido de Terreno Elevado Tornado passa Fure da Lâmina Acaba sendo Finalizado Por ali Verde o Galo A equipe Da Evil Genesis Gancho de Carne Trouxe por ali Vai perder A sua vida O Zai Tentando sair De alguma maneira O Zai Está morto O Ana Sendo curado Sobe o Terreno Elevado O Ana O que vai fazer O Jarex Nessa partida O Jarex Está lá embaixo Gancho de Carne Ele não para Ele acerta Todos Por ali O Laço Subiu Está morto O Omblinário E GG Chamado Pela Evil Genesis A OG Joga Muito Contra a EG 27 minutos O GG E o que Fez o Jarex Nessa partida O Jarex Garantindo Como você mesmo Falou O posicionamento Do Pudging Da mais Uma trilha Agressiva Contra a Droll Faz com que O time da EG Jogue recuado A Droll Do Atize Foi finalizada Praticamente Duas vezes O Sumayu Sempre respondeu Com finalizações Na linha do meio Para cima Do Alquimista Mas isso Não foi o suficiente O que a Evil Genesis Tentou fazer Nesse primeiro jogo A OG Conseguiu muito bem Que foi esse trabalho De De push O Universe Conseguiu fazer Um bom trabalho Contra Um Juggernaut Na safe Mas isso Não foi o suficiente A Evil Genesis Acaba pecando Nesse primeiro jogo E parece que A OG Conseguiu a receita Conseguiu Dar o Atize No early game Acaba ganhando Total controle No jogo Na hora da subida De terreno elevado Bom galera Primeira partida Entre a equipe da OG E a equipe da